Vai ser conseguir Sempre discutimos, não nos entendemos Porque tu eras água, porque tu eras água Primeiro eu sou fogo O tempo irá viver, cantar como cantavam Primo eu sou feliz, ai alegria na minha casa Tu baro, baro, vai, já não me quer isto Tu baro, baro, vai, te quero ler Antes morria por dentro e agora morrerei de amor Vai ser conseguir Que haja mal a cura Vais a conseguir Que te deixe me banhe Sempre discutimos, não nos entendemos Porque tu eras água, porque tu eras água Primeiro eu sou fogo O tempo irá viver, cantar como cantavam Primo eu sou feliz, ai alegria na minha casa Tu baro, baro, vai, já não me quer isto Tu baro, baro, vai, te quero ler Antes morria por dentro e agora morrerei de amor Rápido, baro, vai, já não me quer Rápido, baro, vai, já não me quer Vem comigo, lindo amor, o meu belo a se brindar Vem comigo, lindo amor, o meu belo a se brindar A tua casa eu não vou, ai que me podes namorar A tua casa eu não vou, ai que me podes namorar Enamorado, eu estou enamorado de ti, enamorado eu estou Eu me ponho a janela quando te vejo passar Eu me ponho a janela quando te vejo passar A tua casa eu não vou, ai que me podes enganar A tua casa eu não vou, ai que me podes enganar Enamorado, eu estou enamorado de ti, enamorado eu estou Enamorado, eu estou enamorado de ti, enamorado eu estou Vem comigo, lindo amor, o meu belo a se brindar Vem comigo, lindo amor, o meu belo a se brindar A tua casa eu não vou, ai que me podes enamorado A tua casa eu não vou, ai que me podes enganar Enamorado, eu estou enamorado de ti, enamorado eu estou A tua casa eu não vou, ai que me podes enganar Conhecer o amor e no outro lado do mar Se fosse marinheiro, eu queria buscar Para esta casa ao meu lado e poder amar-te O mar está bravo e eu não vou, ai que me podes enganar E eu não vou, ai que me podes enganar E eu não vou, ai que me podes enganar E eu não vou, ai que me podes enganar Conhecer o amor e no outro lado do mar Se fosse marinheiro, eu queria buscar Para esta casa ao meu lado e poder amar-te O mar está bravo e eu não vou, ai que me podes enganar E eu não vou, ai que me podes enganar O meu amor e não vou, ai que me podes enganar O mar está cheio, o barco não anda Tenho o meu amor e lá não é outra banda Ela é o trevende, ela é o trevende 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 O que é isso? 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 Estou muito nervoso, ela vem me conhecer Uma cartinha de amor, esta tarde eu recebi Ele disse à minha noiva que esta noite não posso dir Passou mais de vinte dias, para mim nunca não a vejo Eu me quero controlar e os negros não me deixam Dão mil maneiras que me apoio, em nenhuma me sinto bem Dão mil maneiras que me apoio, em nenhuma me sinto bem Esta prima me aconselha, por favor ajuda-me Lá-me a tua mão, prima, que vem minha noiva a ver-me Estou muito nervoso, ela vem me conhecer Toma a tua mão, prima, que vem minha noiva a ver-me Estou muito nervoso, ela vem me conhecer Uma cartinha de amor, esta tarde eu recebi Ele disse à minha noiva que esta noite não posso dir Passou mais de vinte dias, para mim nunca não a vejo Eu me quero controlar e os negros não me deixam Dão mil maneiras que me apoio, em nenhuma me sinto bem Dão mil maneiras que me apoio, em nenhuma me sinto bem Esta prima me aconselha, por favor ajuda-me Toma a tua mão, prima, que vem minha noiva a ver-me Estou muito nervoso, ela quer me conhecer Estou muito nervoso, ela quer me conhecer